Música Um parque tecnológico como esse é que é o grande motor que traz as mentes brilhantes e a partir delas desenvolve novas tecnologias para resolver o problema da agricultura, para resolver o problema da indústria, para resolver o problema do dia a dia, para resolver o problema nosso. Que esse parque tecnológico seja de fato esse ponto de aglutinação dessas experiências e desse trabalho, desse desenvolvimento que o mundo precisa, que o Brasil precisa e que Belo Horizonte acolhe. Música Aqui são alocadas empresas que têm tecnologias desenvolvidas pela UFMG, por exemplo, nanomateriais, nanoscópios, vacinas, produtos de reciclagem na área de meio ambiente. Então aqui o parque tecnológico é um ambiente onde você faz a interação entre o conhecimento e o processo gerado na universidade e a sua aplicação no processo produtivo. Música Nós devemos muito à Prefeitura de Belo Horizonte pelo fato de nós termos hoje uma vacina 100% brasileira, a primeira do Brasil, sendo feita na nossa UFMG em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E eu digo, se não fosse a Prefeitura de Belo Horizonte naquele momento inicial das pesquisas, nós não chegaríamos aonde nós estamos hoje. Música Música